Tem pessoas que têm um papel e tem pessoas que têm outro papel. E além, você me falou do xamanismo, você falou da técnica. E você usa outras coisas também. Como você fala de multidimensionalidade. Como que você foi agregando dentro disso, sentindo necessidade. Como é que foi esse chamado? Porque você me contou, por exemplo, que o xamanismo e o animal de poder foi uma construção, o que eu acredito muito. Que a gente acaba, ao longo do nosso processo de crescimento, construção, desconstrução. A gente acaba encontrando um caminho para nós. E é normalmente isso que a gente coloca para o mundo. Como é que você chegou nas outras técnicas também? As outras técnicas não foram chegando de forma mais romântica como os animais de poder, não. Aí elas já vieram com muitas quebras. Quebras de rigidez que eu tinha dentro de mim. Porque assim, por mais que o xamanismo hoje é considerado uma coisa holística, na minha cabeça não era assim. Não era. Era uma coisa mais assim, psicologia, arquétipo. Meio que mais científica, entende? Entendi. Quando eu passei pelo tratamento, um tratamento de desativação, de desobsessões, etc. Minha vida mudou assim, da água para o vinho. Só que até aquele momento, eu não acreditava em nada espiritualmente. Até assim, no início da minha vida eu acreditava sim. Só que aí depois eu passei por uma fase, assim, provavelmente dos 23 até os meus 30 anos, mais ou menos. Até um pouco mais. É bem cética. Entendeu? Bem cética. Então, eu procurava colocar o meu trabalho da forma mais científica possível. E não queria estar ligada a nada místico, a nada esotérico. Tipo, era um ponto fechado dentro de mim. Mas quando eu passei por esse tratamento, e a minha vida mudou tanto, eu comecei a ver que as coisas não eram bem como eu achava. Então, fui várias vezes nesse lugar e falei, eu quero aprender como isso funciona, como isso acontece. Aí, o que que começou a acontecer? Eu comecei a sonhar, entende? Que eu era um exorcista. Gente, é sério. Era um exorcista homem. Tipo, não era mulher. E era, tipo, uma coisa católica. Que eu nunca fui católica, assim. Não tem essa sintonia. Sintonia. E aí, eu sonhava toda noite isso. Que eu era esse homem. E a Priscila, da terceira dimensão, falava pra si mesma. Ai, eu morro de medo de espírito. Não me fala de negócio de espírito. Eu detecto esse negócio escuro. Porque eu já nem conseguia dormir. Eu morria de medo, sério. Eu sonhava isso, entendeu? Então, era um choque muito grande. E esses sonhos começaram a se intensificar. Eu comecei a fazer esses exorcismos. Desorcismos, do mesmo lugar. Ao mesmo tempo que eu aprendia a técnica no curso. À noite, eu fazia ela nesse papel desse exorcismo. No astral, né? Lá onde você estava. E eu lembrava de tudo. Tipo assim, era bizarro. Porque era muita coisa. Era muito comando, blá, blá, blá. E eu lembrava de tudo. E eu comecei a ficar encapitada. Eu, o que que tá acontecendo? E à noite, eu lembro de tudo. Nem de dia eu lembro o que eu estudei. E à noite, eu lembro as coisas. Aí, eu comecei a fazer desobsessões em pessoas da minha família. Nos sonhos. Na minha avó. Na minha mãe. Todas as pessoas da minha família. Era involuntário. Eu não queria que aquilo acontecesse. Mas acontecia. Quando acabou essas pessoas conhecidas, eu comecei a fazer em pessoas que eu nunca vi. Que eu nem sabia quem era. E aí, começou a acontecer uma coisa muito chocante na minha profissão. Então, eu era terapeuta corporal. Trabalhava nesse sentido. Às vezes, fazia esse trabalho dos animais de poder e etc. Só que aí, os meus clientes desapareceram. Entende? Todos foram embora. E aí, eu comecei a pensar. Tipo, o universo não quer mais que eu seja terapeuta. Acabou a minha profissão aqui. Eu vou ter que trabalhar com outra coisa. Só que aí, começavam a aparecer umas pessoas. E falavam assim. Priscila, mas fala qual que é o trabalho que você faz. Ah, eu faço esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho. Não, mas você não tem um outro trabalho que você faz? Ficou assim, ah... Ai, meu Deus. As pessoas já procuravam. Tem um curso lá que eu tô fazendo, né? De, tipo, desobsessão. Assim. Não, é esse tratamento que eu quero que você faça pra mim. As pessoas meio que começaram a falar, entendeu? E aí, eu fui assim, bem desconfiada, entrando por esse caminho, né? Porque... E ele foi ficando tão forte, tão forte, tão forte, que a minha profissão, a minha habilidade anterior, meu trabalho... Ficou secundária. Ficou extinto. Não, ele foi extinto. Nunca mais ninguém me procurou praquilo, entendeu? Nunca mais. Ninguém me telefonou pra essa terapia anterior. E aí, foi criando uma corrente de pessoas, que foi indicando, e aí, enfim, minha vida saiu do controle quando eu comecei a fazer terapia multidimensional. E aí, foi criando uma corrente de pessoas, que foi criando uma corrente de pessoas.